Olá pessoal tudo bem então hoje eu vou fazer um bolo aqui de arroz é esse arroz esse bolo é muito fácil eu vou usar aqui uma xícara de arroz é arroz normal né só que eu coloquei ele de molho aí tá macia e tamólico ok deixe de molho até ele emulecer e vou usar também 200 gramas de iogurte natural é 50 gramas de coco ralado uma xícara de açúcar uma colher de fermento meia xícara de óleo e quatro ovos ok agora nós vamos bater todos os ingredientes vamos colocar tudo aqui no liquidificador para a gente poder bater pessoal coloquei aqui a parte líquida e também o arroz eu vou bater um pouco mas depois eu vou colocar açúcar ok pessoal já coloquei aqui já o arroz já bati junto com o óleo e a parte líquida agora eu vou acrescentar o iogurte aqui eu vou acrescentar todo não porque senão vai passar na medida vou colocar também açúcar e colocar também coco e vamos bater de novo só pessoal já tá batido aqui já está batido já coloquei na forma e agora a gente vai levar para o forno para poder assar aí vou deixar ele assar até ele dourar por cima aqui daqui a pouco a gente volta olá pessoal então o bolo já tá assado vamos ver como que ficou agora eu vou vou desenformar aí para a gente cortar tá pessoal acabei de desenformar agora vou cortar o bolo aqui para a gente ver por dentro do bolo como é que ficou ficou bem legal mas assim pode fazer que vocês vão gostar viu ficou muito bom ficou muito bonito e é isso aí quero agradecer a todos vocês que vêm o vídeo não esqueça de deixar seu like e curte aí também meu vídeo compartilhe com seus amigos pode fazer que vocês vão gostar de deixar seu like e curte aí também meu vídeo compartilhe com seus amigos vocês vão gostar do bolo muito obrigado até o próximo